Obrigado. Então, vamos dar início à defesa pública do Marcelo. Essa é a defesa de número 59 do Programa de Poderização em Oceanografia. Hoje, então, o candidato ao título de mestre, Marcelo Pericano Faleiros, fará uma apresentação sobre depósitos no geomofobia de tecnologia, né, que já acompanha o continental externo de Italude, na Basquiatra de Santos. A gente conta, então, com a banca, né, com o professor Michel Marites, da Universidade de São Paulo, de Estúdio Oceanográfico, e, como amigo interno, o professor Pedro Pereira, aqui do nosso programa. Inicialmente, então, eu já deixo meus agradecimentos ao professor Michel Marites e ao professor Pedro, pelo tempo dedicado, né, para avaliar e revisar e avaliar o trabalho do Marcelo. De acordo com o nosso regimento, o Marcelo, então, tem 30 minutos para fazer a sua apresentação, né, com faltar 5 minutos o relógio vai tocar, e depois cada membro da banca tem 30 minutos também, no mesmo procedimento já adotado, com faltando 5 minutos o relógio vai tocar, né, e a banca tem, é, preso no máximo de 1 hora e 30 minutos. No processo de avaliação, então, é, para o Marcelo ser aprovado, a nota tem que ser entre 7 e 10, de acordo com o nosso regimento, né, e se for uma nota menor que 7, então, é, ele, é, não está aprovado. Tá? Então, é isso, eu vou falar agora para o Marcelo, você também tem que ter também o nosso poder de sua apresentação. Boa tarde. Obrigado, Klein. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a banca, o professor Pedro, e ao professor Michel. Vou dar início, então, a apresentação. Eu sou o Marcelo Pelicano, orientado pelo professor Klein, e hoje eu venho trazer o tema da minha defesa de mestrado, que é a discussão sobre os limites fisiográficos de um depósito contornítico na bacia de Santos. O meu trabalho está dividido entre motivações, onde eu vou falar sobre os contornitos, sobre a geomorfologia, em seguida eu vou falar dos objetivos, vou trazer um pouco da área de estudo, um pouco da configuração da bacia de Santos, na sequência eu vou falar da metodologia dividida na aquisição e processamento dos dados, na sequência eu vou falar dos resultados, das sessões sísmicas e das malhas batimétricas, e por fim vou concluir o trabalho. Fazendo inicialmente, então, a definição de contornitos, os contornitos são sedimentos depositados ou substancialmente retrabalhados pela ação persistente de correntes de fundo. Isso, para a indústria de óleo e gás, é super importante, porque eles afetam a geometria e a qualidade dos reservatórios, bem como também a distribuição das rochas selantes. E as correntes oceânicas, elas são fundamentais para a ocorrência dos contornitos, já que a circulação termoalina faz parte do sistema das correntes de fundo. Espera aí. Deixa eu só colocar o ponto aí. Então, nessa figura amarela, a gente consegue observar as principais ocorrências mundiais dos depósitos contornitos atuais, e na figura de baixo, já trazendo um foco para o nosso objeto de estudo, a Bacia de Santos. Também trazer a diferença entre processos gravitacionais e processos longitudinais. Os processos gravitacionais, os mais comuns são as correntes de turbidez, que são eventos turbulentos, intensos, e de curta duração, onde eu chamo a atenção justamente para os sedimentos em suspensão. Então, quando o processo da corrente de turbidez é cessado, e esse sedimento de suspensão atinge uma corrente oceânica que vai transportá-lo, enfim, a gente tem o processo longitudinal que a gente pode caracterizar como contornito. Essa figura é uma imagem sísmica retirada do trabalho de Marix, onde a gente tem a presença, nessa imagem de cima, da corrente do Brasil, da corrente de contorno intermediário e da corrente de contorno profundo, fluindo opostas entre si. Na imagem de baixo, a gente tem já a interpretação dessa análise sísmica, onde a gente observa aqui o canal de Santos, o núcleo da corrente de contorno intermediário, e alguns agentes principais que têm influência no depósito contornítico, que a tectônica do sal é a falha de cabo-fio e também o gap albeano. Trabalhos que foram desenvolvidos na Bacia de Santos referentes aos taludes são os mais recentes, são de Dutra e do Dias de 2016, onde em Dias de 2016 ele construiu um modelo desde a plataforma continental até o talude inferior, definindo as principais formas observadas em subsuperfície, como rodas de segmento, pocmarks, canais contorníticos e os lifts contorníticos. Uma alteração que eu vou mostrar, uma sugestão que eu faria desse modelo, seria abrir, fazer passagens dentro desses lifts contorníticos, como eu vou mostrar nos meus dados. já o trabalho de Dutra 2019 é um trabalho que retrata a evolução do depósito contornítico, onde ela mapeou seis eixos no canal contornítico de Santos e esses seis eixos em locais diferentes. Então, a gente também tem a compreensão de que a corrente ela mudou, ela teve uma variação espaço-temporal. Essa outra figura de Dutra corrobora também com o meu trabalho, justamente por estar aqui no Alto de Cabo Frio, onde ela discute a ampliação do limite do canal contornítico de Santos a 50 quilômetros, além do que foi proposto por Duarte Viano 2007. E aqui ela traz no superfície todos os eixos do canal até o presente, do pretéreo para o presente, os seis eixos mapeados do canal. Tratando agora da geomorfologia, eu vou te trazer um pouco da definição do que é a geomorfologia, geom seria terra, morfo, forma e logia, estudo, então, seria o estudo da forma da terra, onde Zembrusk, em 1979, foi o precursor na descrição fisiográfica da Vácia de Santos. Ele definiu as principais províncias, que foi a plataforma continental, o talude continental e o platô de São Paulo. Eu chamo a atenção dessa frase seguinte aqui, que as formas de leite são importantes para a reconstrução da velocidade da corrente de fundo, justamente baseado nesse gráfico, onde a gente consegue observar no eixo Y a velocidade do fluxo pelo talude continental do grão. Então, a gente consegue observar a forma de leite suave de caráter erosivo. Eu destaco aqui as ondas de areia e as características do tipo suco, que são feições que a gente vai observar nos resultados. Então, os objetivos do trabalho é analisar e espacializar as principais formas de leite associadas ao lipócio contornístico do canal de Santos, que representem indicativos de sua natureza, controle e evolução a partir de resultados em superfície, matas batimétricas e subsuperfícies, ecocaráteres, os possíveis limites fisiográficos do canal. Os objetivos específicos são classificar e espacializar as impressões atuais das estruturas sedimentares erosivas e ou deposicionais nas maias batimétricas e nos ecocaráteres ao longo do canal de Santos. e dimensionar as formas de leite observadas nas maias batimétricas e nas seções sísmicas. As perguntas de pesquisa são quais são as dimensões das estruturas sedimentares identificadas ao longo do depósito contornístico de Santos e quais são os controles que podem estar associados ao depósito. Na sequência, falando um pouco da área de estudo, a bacia de Santos ela tem uma área de 350 mil quilômetros quadrados, ela é limitada na parte do continente pela Serra do Mar, na parte leste, ela é limitada pelo Platão de São Paulo, a nordeste, ela faz divisa com a bacia de Santos, de Campos, e é limitada pelo Alto de Cabo Frio, e a sudoeste, ela é limitada pelo Alto de Florianópolis e divide a bacia de Santos e a bacia de Pelotas. A configuração interna, a configuração da bacia de Santos, falando especificamente do canal de Santos, ele, na sua porção noroeste, ele é mais largo e menos profundo, sendo que na sua porção sudoeste, ele é mais profundo e menos largo. E a morfologia da bacia, a partir de mais ou menos 1.800 metros de profundidade, ela já sofre uma influência dos movimentos do sal da alocinese, bem como seu erguimento e deformação dos sedimentos mais rasos. A figura abaixo, também é um modelo escrito por Silveira e colaboradores, onde a gente tem a corrente do Brasil fluindo para o sudoeste, a corrente de contorno intermediário fluindo para o nordeste e a corrente de contorno profunda fluindo para o sudoeste, também. Falando da metodologia, foram utilizados dois tipos de dados geofísicos, foram utilizados a batimetria multifeixe, a batimetria LEPLAC também, onde a batimetria multifeixe está dividida nessas duas áreas em laranja e os dados de sísmica monocanal, com a fonte do tipo por SIRP, separados em vermelho e em roxo, justamente por conta das duas campanhas, que foram a aquisição dos dados. A primeira campanha, em 2019, eu utilizei 266 quilômetros dos dados de SIRP e na campanha de 2021, eu utilizei 1.466 quilômetros de dados de multibim e 387 quilômetros de dados de SIRP. Isso foi coletado a bordo do navio Alfa Cruzes do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, onde os sensores ficavam no casco do navio. Então, esse aqui é o sensor de chip 3.000 kHz da KINUSDEM, esse aqui é o multibim 8160 da RISON e a bordo dentro do convés a gente tinha uma receta que foi acoplada no defilador de velocidade do som onde a gente coletava os perfis de velocidade do som na coluna d'água. Agora, tratando o processamento dos dados de sísmica, os dados tanto de 2019 que passaram pelo mesmo processamento, onde a primeira observação era se o dado possuía ruído do tipo SUEL, ou seja, na primeira chegada ele tinha ondulações e aí com base na periodicidade dessas ondulações a gente aplicava o filtro SUEL. Caso contrário, a gente já aplicava o filtro passa-banda para remover frequências indesejadas com conteúdos de, altos conteúdos de ruído. Na sequência, foi aplicado o ganho AGC para normalizar as frequências dos traços dos sinais sísmicos e, enfim, poder identificar os ecocaráteis. Depois, foi espacializado os ecocaráteis e, enfim, possível a interpretação dos dados. O processamento dos dados de batimetria foram divididos da batimetria Lecolac disponibilizado pela Marinha do Brasil. É um dado aberto, open source e foi derivado de um produto de índice de exposição batimétrica disponibilizado por um colega de laboratório, Fábio Fleury. Já os dados de batimetria multifege coletados a bordo, ele passou por dois processos antes do processamento que foi o patch test que são valores angulares dos movimentos do navio. Então, movimentos de pitch, voo e rive. A gente tem essa informação em aplicar os dados para estar corrigindo eles e também atribuídos perfis de velocidade do som. Com isso, se os dados apresentassem valores de profundidade outliers e spikes, valores não correspondentes à realidade, a gente removia manualmente e com isso a gente tem o nosso dado filtrado. As informações são pontuais, para passar as informações pontuais para informações contínuas, a gente utilizou o método de interpolação, o método TIM, que é rede regular de triângulos e com isso a gente gerou os mapas batimétricos que passaram para a interpretação dos dados. Os resultados, agora tratando os resultados referentes à sessão císmica de São Sebastião aqui no mapa de A à linha, a gente tem o comprimento total dela de 92 km, a variação de isóbota de 210 m a 1.565 m e foram identificados ao todo cinco eco-caráteres. O primeiro eco-caráter foi classificado como onda de sedimento, quando a gente observa uma primeira reflexão de alta intensidade, seguindo com uma baixa intensidade, depois novamente uma alta intensidade já com a característica ondulada dos refletores. Na sequência, o eco-caráter 2 foi definido como um poc-marco inativo, ele apresenta uma alta intensidade do sinal, depois o sinal fica escasso, porém a gente tem refletores somente nas laterais e não no centro. Já o poc-marco inativo, ele apresenta uma exudação de gás e ele tem a mesma característica, ele não tem continuidade dos refletores onde existe essa exudação do gás. E o eco-caráter 4, ele é classificado como um depósito contornítico devido à forma monticular e à presença de forma de reflexões internas. Também apresenta uma diferenciação aqui. E o eco-caráter 5, é um eco-caráter classificado como canal contornítico e ele apresenta uma geometria complexa, aqui a gente consegue observar como se fosse um canal preenchido e também na sua lateral devido à ausência de sinal sugere-se que há um escape de gás aqui. A exceção referente a Cepetiba 1 feita aqui no mapa de B, a B linha, ela tem um comprimento de 110 km, vai ter uma variação de isóbatas de 165 a 1812 metros e foram classificados dois eco-caráteres, os eco-caráteres 6 e os eco-caráteres 7 que são classificados como canais contorníticos. O que difere entre eles é que no eco-caráter 6 a gente observa reflexões intercaladas, presença de difrações, já no eco-caráter 7 a gente não observa tantas reflexões assim, mas a gente observa a presença de pequenos múltiplos contorníticos aqui. A seção referente agora a Cepetiba 2 descrito no mapa como C, C linha, tem um comprimento total de 98 km, a variação de isóbatas de 150 metros a 1783 e foram classificados 4 eco-caráteres. O eco-caráter 8 foi classificado como uma expressão do drift contornítico visto a forma monticular observada mesmo estando próximo ao taludo superior e também ele apresenta uma resuldação de gás. O eco-caráter 9 está presente no taludo de médio classificado como um canal contornítico e tem a presença de ruídos porém a gente consegue observar refletores intercalados nessa região. Os eco-caráteres 10 e 11 são classificados como expressão do drift contornítico com as formas meticulares e diferem entre si apenas que o eco-caráter 11 apresenta reflexões internas já o 10 não apresenta reflexões internas e algo em comum entre eles é a presença dessa difração. Os resultados referentes à seção de Guanabara ali mais ao nordeste do canal de Santos ela tem um comprimento de 84 quilômetros variação das isóbitas de 238 a 1689 metros e tem a penetração do sinal variando de 60 a 70 metros. O eco-caráter 12 é classificado como um poc-mark ativo da mesma forma como os demais classificados como poc-mark ativo ele representa infletores em suas laterais porém no seu meio ele tem ausência do sinal justamente por conta da estudação de gás e esse gás atinge a altura aproximadamente de 10 metros de altura. Já o eco-caráter 13 assim como corroborando com a explicação do DIRS 2016 ele é classificado como canal contornítico porém ele não é tão bem encaixado ele já tem uma largura maior o dado é que ele está um pouco mais ruidoso mas ainda assim a gente consegue observar refletores. Agora tratando a sessão sísmica referente à campanha de 2019 denominada Canote Santos 1 mostrada aqui no mapa de E-Linha a gente tem um comprimento total de 68 quilômetros variação de isólota entre aproximadamente 200 e 1.600 metros com a presença mais uma vez de ondas de sedimentos também com o mesmo padrão de alta baixa reflexão depois uma alta reflexão com um padrão amplado e ele se estende ao longo do perfil cerca de 30 metros ou 30 quilômetros desculpa o Ecocaráter 15 ele é classificado como um pockmark inativo também ele possui o mesmo padrão de alta reflexão e não tem a continuidade no seu centro ele se estende ao longo de 9 quilômetros já o Ecocaráter 16 classificado como pockmark ativo ele também possui uma exulação de gás com altura de aproximadamente 46 metros e não possui classificado como depósito sedimentar com os refletores planos paralelos e ele tem uma extensão lateral de aproximadamente 21 quilômetros a sessão sísmica agora FF' é a sessão mais profunda do trabalho onde já sofre influência da docinese dos movimentos do sal a sessão tem 91 quilômetros de extensão e variação de sóbitas de aproximadamente 1450 a 2200 metros de profundidade o Ecocaráter 18 ele é classificado como canal contornítico ele apresenta algumas difrações e poucos refletores internos já o Ecocaráter 19 e o Ecocaráter 20 são classificados como diáculos de sal suerguidos então a gente consegue observar a presença de refletores nas suas laterais presença de difrações e o que difere esses dois diáteros de sal é que no 19 a gente não consegue observar refletores dentro desse diátero já no 20 a gente consegue observar alguma coisa de refletores o Ecocaráter 21 é classificado como também um depósito sedimentar que segue a topografia de fundo e estão levemente deformados a sessão GG linha é uma sessão paralela ao canal de Santos então ela é importante justamente porque todas as outras são perpendiculares ela tem um comprimento de 107 quilômetros tem a variação de isóbitas de 1580 a 1780 metros todos os Ecocaráteres foram classificados como expressão do drift contornítico salvo o último Ecocaráter que eu vou explicar que justamente ele vai ser indicativo do possível limite fisiográfico na parte sudoeste do canal o Ecocaráter 22 são dois canais expostos de altura variando de 40 a 60 metros e também tem um preenchimento em formato semelhante a letra W o Ecocaráter 23 na sua parte esquerda ele se assemelha a um canal preenchido apesar da círmica não ter penetrado mais mas aparentemente é um canal de maior expressão aqui e na sua parte direita se assemelha a um contínculo contornível já o Ecocaráter 24 são quatro pequenos canais com esse refletor um pouco mais espesso presente seguido de uma abrupta gradiente de cerca de 60 metros de altura vamos lá o Ecocaráter 25 ele possui canais expostos e canais preenchidos onde eu destaco essa feição aqui que pode que com a ausência de refletores de sinais com a ausência de refletores sugerindo-se algum escape de gás que não extravasão ainda a superfície e por fim o Ecocaráter 26 que pra mim ele ele não ele não tem mais elementos do drift contornível a partir disso aqui no mapa a gente consegue observar uma tendência da cor mais roxa então seguindo pra descrição das malhas batimétricas é como se fosse uma metáfora o canal tá desaguando num lado né isso seria a sugestão pro limite fisiográfico da porção sudoeste então no mapa ele está aqui esse grid esse grid de batimetria a área total tanto dessa grade quanto da outra tem uma área de 2.400 quilômetros quadrados mapeados a área do oeste ela tem 948 quilômetros quadrados e a variação de isópatas de 917 a 1565 metros ela está disposta no talão de médio e no talão de inferior onde em A a gente consegue observar feições de caráter erosivo do tipo sulcos com tendências ME e a gente tem ocorrência de aproximadamente 10 feições desse tipo com dimensões variando de 1 a 2 quilômetros em B a gente tem feições circulares que sugerem ser poc markets a gente tem de 4 a 5 expressões nessa a nossa malha batimétrica com dimensões variando de 0 a 3 a 0 a gente tem canais alongados em formas de arcos a gente tem aproximadamente 13 expressões de arcos desses canais a profundidade desses canais é sim do canal principal com dimensões variando de 2 a 4 quilômetros a malha batimétrica agora da área nordeste aqui no mapa ela tem 1450 quilômetros quadrados variação de isópatas de 141 metros a 1.801 metros onde em A a gente consegue observar sistema de canais pequenos submarinos e em B a gente consegue observar movimentos de massa agora trazendo o compilado dos resultados que seria a espacialização de todas essas feições tanto então aqui em roxo meio rosado está o canal de Santos em azul o trifit de Santos em amarelo os pocmarques ativos com exudação de gás e em laranja e roxo os pocmarques inativos de 7 metros respectivamente por fim eu sobrepôs a batimetria com as duas malhas batimétricas com a a separação do talude superior médio inferior e aqui é o compilado dos principais ecocaráteres classificados do trabalho que foram ondas de sedimentos pocmarques canal contorníntico e difte contorníntico as conclusões do trabalho baseadas nas perguntas se eu consegui responder as perguntas de pesquisa ou não falam concluem que as dimensões observadas dos ecocaráteres variam na escala métrica aquilométrica e as formas de fundo observadas na batimutria em escala aquilométrica e a pergunta com relação aos controles que podem estar associados ao depósito contorníntico os controles são os processos geológicos e os oceanográficos como a acomodação e movimentação da tectônica salina da locinésia e a avaliação do nível do mar e a avaliação na intensidade das correntes oceânicas atuantes no drift os objetivos de espada os objetivos as conclusões então foram conseguir classificar analisar e espacializar quatro tipos morfológicos de ecocaráteres que foram as ondas de sedimentos os pockmarks os canais contorníticos e os drift contorníticos e os tamanhos das formas identificadas nas batimetrias os tamanhos e as formas identificadas foram os sulcos canais alongados e padrões circulares com dimensões variando de 0,3 a 12 km aproximadamente na batimetria da área nordeste foram identificados sistemas de canais e cânions submarinos e movimentos de massa com dimensões variando de 6 a 20 km por fim o trabalho conseguiu delimitar na parte sudoreste do canal de Santos a sua desembocadora do canal a partir dos dados de sísmica e batimetria entretanto no limite nordeste do canal de Santos o sistema de cânions e movimentos de massa apesar de ser um dado riquíssimo as informações do trabalho não são suficientes para afirmar que ali ali é a nascente do canal de cânions do Santos e muito obrigado eu agradeço ao projeto que eu estive envolvido sismocinográfico agradeço ao UFSC ao programa agradeço a todos os presentes e agradeço ao Klein é isso obrigado pela promoção e dentro do prazo mas de prazo então a gente passa dando seguimento ao processo de modelo a gente passa agora então a palavra para o professor Michel Maix Bom, boa tarde a todos em primeiro lugar eu queria agradecer ao programa de pós-graduação da Oceanografia da UFSC por quem eu tenho um enorme carinho eu acompanho o programa desde antes do seu nascimento o Klein sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo programa antes de mais nada eu quero aproveitar e já fazer um convite a todos nós estamos organizando o 5º Simpósio Brasileiro de Geologia e Geofísica Marinha aqui no Instituto Oceanográfico quem tiver interesse em participar manda um e-mail para mim eu vou botar aí nos comentários eu vou botar o link do evento fica mais fácil bom, Marcelo vamos lá você sabe que eu já tive a oportunidade de bom você sabe que nós participamos da coleta certo desses dados eu já tive a oportunidade de discutir um pouco a questão dos do trabalho que você preparou né e eu vou assim no meu entendimento no meu entendimento você tem um conjunto de dados fantástico tá você tem um conjunto de dados fantástico e você tem uma pergunta que eu diria que é rara né porque a gente sempre fala muito dos da gente né a literatura sempre fala muito dos sistemas contorníticos mas ela não praticamente é difícil você encontrar uma referência que fale sobre as terminações dos sistemas contorníticos e pelo menos na parte mais profunda né você tem um belíssimo exemplo de uma terminação de um sistema contornítico é dito isso eu vou fazer um comentário que eu sempre faço para o mesmo tipo de o mesmo tipo de documento que eu recebi recentemente recebi um documento da UF com a mesma característica que é a seguinte que é a questão de se colocar a dissertação isso eu sei que pode ser uma exigência do programa de se colocar a dissertação junto com um trabalho submetido qual é a minha preocupação às vezes a dissertação está boa mas o trabalho ainda está cru e a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que tomar cuidado porque o que a gente está avaliando é a dissertação e não o trabalho dito isso então eu quero dizer que eu particularmente eu já manifestei minha opinião a esse respeito eu acho que o paper na forma como se encontra apresentado o paper está cru mais do que isso Marcelo o paper se perde um pouco porque o título do paper é das terminações fala da terminação e num determinado momento eu acho que o paper se perde em outras coisas né então assim não está claro no paper né e isso depois você sabe que eu já me dispus a gente sentar e discutir e reelaborar esse paper o paper ele perde o foco de um conjunto belíssimo de dados que você tem que é justamente as terminações nesse sentido toda essa parte de caráter de eco que é muito importante na verdade você poderia ter feito um mestrado só sobre caráter de eco toda uma discussão sobre caráter de eco que seria mais do que adequado não haveria problema nenhum mas no final das contas não ficou claro se você tem um trabalho sobre caráter de eco ou se você tem um trabalho sobre uma terminação de um sistema contornítico tá bom eu fiz algumas anotações aqui que eu acho importante eu por exemplo eu substituiria o título discussão sobre os limites fisiográficos de um sistema contornítico por quê porque na verdade o depósito o drift né ele faz parte de um sistema né o contornito não é só o depósito o contornito vem acompanhado de um canal alguma coisa assim né então na verdade é um pouco mais a estrutura de um contornito não diz respeito só ao canal ou só ao depósito mas sim ao conjunto dele então particularmente eu acho que talvez se for possível trocar né uma outra coisa que eu vejo é o seguinte mesmo quando a gente usa figuras de outras pessoas a gente precisa contextualizar essas figuras então por exemplo na figura 2 que você pega o trabalho do Guerra e do Underhill precisa ter coordenada geográfica né você precisa posicionar esse eu sei que você fez talvez você tenha feito um copy paste alguma coisa assim mas seria importante posicionar isso ou pelo menos jogar uma jogar uma uma coordenada aproximada ou colocar num mapa que aliás é uma coisa curiosa porque eu senti falta a tua figura 1 não é um mapa de localização de área e aí temos um problema porque na figura 3 na figura 3 que é na verdade é uma uma cópia de um paper que eu sou autor e não está citado né você não cita que essa figura foi extraída de um trabalho meu no Marinho Geology você diz assim localização na figura 1 mas eu vou na figura 1 e a figura 1 é um modelo esquemático depois eu acabei descobrindo que essa figura 1 é a figura 1 do paper lá na frente então você remete para uma figura posterior uma informação anterior então assim você diz assim ah tá na figura na fig 1 mas a fig 1 não é a figura 1 porque você tem figura 1 e fig 1 e aí eu realmente fiquei bastante confuso né é algumas coisas que eu senti falta também quando você por exemplo deixa eu ver aqui quando você fala assim ainda na figura 2 palio corrente palio Brasil né palio Brasil current alguma coisa assim é eu fui atrás eu fui atrás dessa dessa denominação e essa denominação ela é anterior ao trabalho do do arte viana então às vezes é importante a gente buscar qual é e na verdade nem tem muita referência bibliográfica sobre isso então às vezes é importante que a gente busque na literatura qual é a definição original por exemplo o fato vou dar um exemplo bem grosseiro o fato de eu citar a diâmetro médio ou por exemplo o fato de eu usar sei lá diâmetro médio não quer dizer que tenha sido eu que definir foi alguém lá atrás o Antwoord ou o Folkward ou quem quer que seja então às vezes a gente pega a última referência que a gente encontrou quando na verdade a origem dessa referência ela é mais antiga né aí eu vou você quer falar alguma coisa fica à vontade tá Marcelo se não eu vou ficar falando aqui tá alô tem alguém aí ou eu tô falando sozinho não estamos escutando pode seguir é que tá mutado pra melhor pra gente conseguir te escutar melhor tá outra coisa é o seguinte lá no item 3.2 você tem perguntas de pesquisa aí eu vou no seu título o seu título é discussão sobre os limites fisiográficos de um depósito contornítico na bacia de Santos Brasil esse é teu título né então veja limites fisiográficos tá de um depósito contornítico aí você suas perguntas são quais são as dimensões das estruturas sedimentares identificadas ao longo ao longo do depósito contornítico do canal de Santos a gente entra em uma outra questão que é a questão das estruturas sedimentares então assim não me lembro de ter visto discussão sobre dimensão de ripple de dimensão de sand wave dimensão de nada né é e quais controles podem estar associados ao depósito contornítico do canal de Santos observados pelas feições de superfície e subsuperfície esse você ainda discute um pouquinho que a questão fala um pouco de alocinésia alguma coisa assim esse vá lá mas na medida em que você bota limites fisiográficos de duas uma os limites fisiográficos que você tá entendendo são as duas terminações do canal ou são os limites a montante e ajusante do sistema porque eu posso entender limite fisiográfico de duas maneiras eu posso entender como as duas terminações o sistema contornítico começa perto do cabo frio e termina perto de São Sebastião isso é uma coisa isso são os limites fisiográficos limites né outra coisa são os limites batimétricos do tipo assim olha é em cada perfil eu tenho o começo do canal contornítico a tantos metros e o final do drift a tantos metros isso também são são os limites fisiográficos entendeu e então assim e isso na verdade então eu fiquei confuso porque eu não consegui entender no seu trabalho a que limites fisiográficos você estava se referindo tá então essa é uma coisa essa é uma coisa que eu que eu quero e na verdade é o que mais me que mais me então por exemplo por que que eu falo tudo isso porque na verdade quando você fala do caráter de eco e você faz uma tabela e aí temos uma outra coisa né eu nunca vi tantos caráteres de eco assim na minha vida né a gente já conversou sobre isso que quando você fala de caráter de eco você fala daquilo que está amontante e ajusante né então por exemplo na tua no teu na tua tabela 3 que é uma classificação e descrição de caráter de eco é você fala um pouco disso né então assim de duas uma ou você está falando das terminações dos limites batimétricos o que que está batimetricamente mais raso e mais fundo do canal ou você está falando das terminações tá então assim a crítica que eu faço ao seu trabalho é que não ficou claro pra mim e assim eu entendo particularmente eu entendo o seguinte você poderia fazer uma dissertação sobre os limites sobre as terminações aí não vou chamar de limite vou chamar de terminações ou você poderia falar fazer um trabalho sobre os limites batimétricos tá então por exemplo é você tem lá é sei lá só dentro do só dentro do canal de Santos você tem quatro caráteres de eco só depois no drift né no depósito você tem mais dois caráteres de eco ou seja só isso dá um trabalho e as terminações dão outro trabalho o que que é o filé mignon desses dados né e a gente você sabe disso o filé mignon desses dados são as terminações e é no final das contas aquilo que ficou mais carente porque na verdade você faz um mapa muito bom um mapa uma figura do regime multibin assim o multibin tá muito bom né mas discute pouco entendeu então assim é eu acho que você tem ótimos dados você tem ótimos dados pra fazer dois trabalhos mas no momento eles eles não estão se eu diria o seguinte no momento eles estão você tá com dois um pé em cada canoa entendeu e eu particularmente eu acho que o bom trabalho o bonito trabalho que pode sair daí vamos dizer o trabalho não em termos de beleza não vou pensar em beleza mas o trabalho mais inédito que pode sair daí é sobre as terminações que é o que foi menos explorado no teu trabalho tá então eu acho assim é acho que você tem como eu falei dados legais é você tem uma dissertação mas você não tem um paper tá eu tô avaliando a dissertação né se eu fosse avaliar só o paper talvez eu fosse mais duro com você tá então avaliando a dissertação você tem uma dissertação ok tá é mas é importante que você saiba que você não tem um paper tá bom então assim é isso que eu tinha pra falar não vou me estender mais na verdade eu já me coloquei à disposição pra trabalhar fazer fazer contigo e com o Klein esse trabalho e com o Arthur esse trabalho das terminações a gente pode dedicar um tempo a essa questão das terminações além desses dados de multibim ainda tem dado de sísmica rasa né tem dado de xerpe que a gente pode explorar fazer um belo trabalho sobre as terminações e fora isso você pode fazer um outro trabalho sobre sobre essa variação batimétrica né essas essas limites batimétricos do sistema aí não é do depósito contornítico é do sistema contornítico tá bom é isso obrigado Marix é eu tem razão porque a questão do paper assim é tem informação tanto do 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 caráter e do da batimétrica né eu explorei muito mais a questão do dos ecocardes do que realmente das do que é o mais bonito assim dos dados do batimétrica que são as terminações do canal mas fico feliz é e quero quero sim a sua contribuição pra gente ver essa questão do paper e tocar essa bola pra frente te agradeço ficar lembrancos que caiu devido tá não é que perdoe pra lá vai sentar vocês valem a sua resposta do professor Michel não convenceu tá você foi em cima do muro como sempre né e tudo que o Michel te falou espero que tu escute né porque eu acho que eu falei quase as mesmas coisas durante dois anos né por exemplo dos ecocaráteres tem você fala aí dois pockmarketers com exudação e dois pockmarketers nativos na verdade não são quatro são dois o professor Michel na pré análise do seu documento ele já tinha falado isso aí você não escutou ele não teve os 24 25 arcada não reduziu né como ele solicitou só fazendo aí um complemento o que foi colocado na sequência então obrigado Michel pelas colocações se você tiver coisas como escrito né revisão do documento então eu solicito que nos encaminhe para que então isso seja incorporado seja revisto do trabalho vou passar então a palavra para o senhor Pedro me dá um prazer para a sua posição Michel você me escuta não boa tarde obrigado Marcelo obrigado pelo convite vamos lá Marcelo tem várias considerações primeiro eu concordo com tudo que o Michel Michel falou Michel é um especialista é uma referência que a gente sabe nada mais que é literalmente a área dele geográfica de pesquisa então não tem como não concordar com ele mesmo essa crítica um pouco mais avançada mas ele colocou sobre o artigo sem sombra de dúvida eu decordo com ele mas vamos lá vamos ir um pouquinho além achei bem legal a tua organização eu acho que essa configuração com a satélite com a possibilidade ficou bem bom conseguir expor o teu trabalho melhor até do que está no meu comente então uma coisa que para mim me deixou muito confuso é essa relação entre as tuas figuras e o que está no texto a figura que tu mostra as tuas linhas os tuos transecos ali a linha b e aí no texto tu não se refere dessa forma no texto está tudo lá falando receptiva canal aí como tu colocou aqui claro ficou maior aqui estava em siglas quando tu escreve no texto então aqui eu me achei mas tem uma diferença entre o teu texto ou seja a forma como tu expõe os teus dados verbalmente que tu apresentaria na escrita o teu avanço a teoria que condição eu gostei porque eu não sou tanto nessa área eu sou mais na geomofologia que eu tenho mas como você é pequeno daí me deixa mais confortável porque é isso que eu quero trazer um pouco nesse sentido é que eu vou estar te gerando questões para ti então primeiro ponto quando tu vai trazer a geomofologia que se define como sendo esse estudo das formas como é que a gente caracteriza pessoas geomofológicas baseadas em que? baseado na 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 sua forma não não ficou claro para a minha pergunta mas baseado na forma dela na forma dela mas assim como que tu quantifica isso? assim eu estou pensando tipo se for numa sei lá debaixo da água com batimetria a gente vai ter a gente vai conseguir dimensionar ela pelo ping do equipamento e aí por exemplo num ambiente costeiro por exemplo um drone vai fazer isso isso é o método isso é o registro isso é o registro o dado inicial mas após isso tem que passar para o tratamento o sistema fala sobre isso sim e aí como é que você faria isso? não sei tá tudo bem isso tá trazendo o teu trabalho porque o que tu tá trazendo o teu trabalho ele é uma caracterização na verdade esse termo ele não aparece no teu trabalho não tem o título o Michel falou do título eu gostei mas ele foi o finalzinho do título ele fica a primeira palavra discussão 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 título da dissertação discussão discussão cara isso não tá legal aí fica o Dortig o Dortig é outro ele é diferente não é discussão então tá e aí puxa esse tá mais legal mas peraí mas enfim tá como eu vou passar aqui vai dar uma opção lá mas assim meu trabalho é um trabalho mais de caracterização da forma voluntária e é isso que eu tô querendo eu vou pra esse lugar no Michel o que é que tu pode fazer pra estar melhorando nesses aspectos pra ir além da caracterização pra ir realmente descrever a geomofologia por exemplo teve alguma das pessoas que você mencionou aqui uma das muitas poucas lá que você falava que existia um desnível de mais de 60 metros então como é que a gente diferencia Riffle Marx de Marx do lado os outros grupos normalmente você trouxe a sua figurinha ali como é que você diferencia os outros grupos pelo tamanho tem tamanho tem tamanho e amplitude você pode ver comprimento de onda você pode ver grividade então tem uma série de fatores que vai te ajudar a estar melhorando essa diferenciação do que eles essa caracterização a pergunta que eu queria levar pra final mas não tô conseguindo segurar eu vou largar lá no início qual é a principal contribuição do trabalho do Marcel feita a tudo que foi feito porque tu tá falando de discussão peraí discussão o que é que ele tá querendo discutir querendo discutir os limites que o Michel tá fazendo pra esse lugar acho que a gente pode ir mais além porque de fato tu tá apresentando qual é o diferencial desse teu trabalho que tu apresentou que ele já existe é pra mim é justamente trazer evidência a parte de tanto na batimetria da área mapeada do sudoeste tanto na sísmica o limite da terminação do canal não fisiográfico mas sim da terminação do canal na parte do sul do oeste essa é a principal contribuição ao trabalho quando a gente analisa esse tipo da batimetria que você trouxe ali a gente já vê que realmente meio que some e suaviza as transições na parte norte como se realmente ele fosse formando você quase não tem o canal infinito de repente ele aparece uma superfície regular mas a nordestra ali então você compara um com o outro um perfil com o outro tudo escreveu mas se você compara um com o outro como é que tu afirmaria como seria a posição inicial e a posição terminada plantativamente desculpa como é que se a gente comparasse o primeiro perfil na parte nordestra você está falando da batimetria a batimetria é um dos teus perfis aham tá batimetria se tu fizesse um perfil na tua batimetria no extremo norte no extremo sul vamos parar assim com o outro como é que tu descreveria esse início e fim desse canal de forma quantitativa baseado em que você conseguir financiar esse eu acho que eu conseguiria quantificar o tamanho dos canais a norte na porção nordeste os canais vão ter uma uma declividade muito mais acentuada do que na porção sul então a gente na porção e também a declividade não só da malha mas também do talude na porção nordeste ele é mais inclinado e na porção sul ele é mais menos o que ele se espalha naquele ponto específico da porção sul o teu canal vem e meio que você usou até um termo né eu acho que eu acho que deságua deságua do canal foi o que você falou então isso como é que seria esse deságua por que especificamente essa qualidade então eu queria que na batimetria eu consigo observar muito bem o canal vindo aqui aqui provavelmente alguma ação tectônica algum surregimento de um diálogo do céu assim justamente por ele não estar não escavado nessa parte e aqui ele some essa escavação essa canalização e se torna aqui aqui nesse mapa também pelo produto de um acometro que a gente consegue ver um baixo bem grande que parece um grande lago assim um grande deságua numa região maior e em teoria o processo assomográfico atrás disso é a corrente ali sim a corrente na verdade ela tem direção oposta e não necessariamente ela atua no no eixo do canal eu fico pensando se não tem alguma relação com aquele embainimento que a gente deu para norte na para aqui isso será que a gente poderia fazer uma relação disso porque assim tu começou a minha orientação falando que o material que está livre ele vem dessa corrente de luz desse movimento em massa da luz é mas assim a modificada transportada eu quis falar isso da questão dos processos transversais e longitudinais puxando o bolo mais para a área nordeste porque a gente diz que a bacia de Campos tem esses processos de turbidez muito mais atuantes do que na bacia de Campos a bacia de Santos após o serguimento da Serra do Mar a bacia se tornou faminta de sedimentos então a gente não tem um aporte sedimentar tão espressivo atualmente e isso eu achei fantástico porque quando a gente vai estudar as plataformas do Nordeste ou do Rio Grande do Sul você vê que esse tipo de coisa não ocorreu assim e a quando eu li você ficou legal que ótimo aí dá oportunidade para esses processos ficar na sequência achei bem interessante mas enfim então essa é a tensão de estar aí mais ou menos sim a gente tem as evidências no registro e assim essa batimetria de detalhe apesar de ser 35 metros numa água de enfim 1800 metros a gente anode batimetria já de detalhe comparada a batimetria de plaque por exemplo então a gente consegue observar mais nitidamente esse desado aqui que eu mencionei porque nessa batimetria tem aqui por exemplo tá vamos apertar a apresentação vamos para os processos de 6 e 7 e essa figura não está tão mais assim eu acho que na segunda figura eu acho que na terceira figura da dissertação tem essa questão que tu 1, 2, 3 aí tu chega num artigo tu zera de novo fica 1, 2, 3 de novo no artigo faz a referência para a primeira do lar essa pequena conversa que o Michel já mapeou mas assim se tu vai comparar os 6 e os 7 em termos de canais e se tu faz uma canais de rio para outros canais que existem você consegue observar que as atividades as maiores atividades estão em lugares opostos ainda sim falta exatamente nesse lado os 7 para desse lado e os 6 para dos outros mas e aí qual é que pode explorar esse trabalho para verificar essa diferenciação eu posso explorar e escrever melhor o texto com relação à liquididade do canal então aqui a gente tem essa enfim aqui está mais encontrado e aqui ele já sobe mais o canal por que estou estimulando nisso porque o grande é que fica faltando algo a mais na tua dissertação uma forma que a gente faz bem simples é a gente criar esses parâmetros comparativos de dignidade em vários setores ou nesses perfis e com mais nisso você é tentando montar a esquerda na cabeça o ideal é até chegar a uma estatística desses dados olha então eu posso eu tenho qual atividade nessa que identifiquei o espaçamento entre as feições nessa que eu vi outras feições sabe para você um pouco a gente essa caracterização em cada forma como está discutido é importante ser discutido claro mas ele vai estar fazendo muito difícil qual é a principal que eu fiz numa célula já foi feito normalmente eu sou dessa área que eu não li os trabalhos do Marites por exemplo Dutra Dias Dias então eu imagino que tem muito dessa descrição já o canal de Santos foi uma terra que eu não sei já deve ter ali a buscar aqueles assuntos então esse é o principal de toda a minha pergunta para ti qual é o principal contribuição para uma pesquisa dessa área antes e depois de uma célula definir definir melhor o limite do mas aí o Marinho já contou porque não trouxe a atenção é é então eu acho que realmente tem que ser trabalhado né eu tenho aprendido bastante por lá então quando a gente vai para esse modo que a gente está aqui de dissertação de avaliação já na posição final fica um pouco chato por isso que é bom que o Marinho esteve na qualificação e que puxa deu tudo isso a gente devia ter ido lá para chegar aqui e estar numa posição melhor do que agora eu estou tendo gente também a gente poderia tentar enriquecer mais a discussão em termos dos processos para que eu queria entrar ele começa com a introdução trazendo vários aspectos dos processos oceanográficos para o leitor que é maravilhoso a parte de fundamentação teórica que está fazendo o processo aquilo é enriquecedor mas tu enriquece o leitor e aí quando chega o teu trabalho ele está com o conhecimento para te questionar para te entender o teu trabalho só que aí tu enriquece mas tu não tu cria expectativa e no final acaba que fica muito superficial então realmente vale a pena se identificar ver o que você consegue fazer ainda agora como eu disse o tempo que tem então vai pegando um produto melhor na sociedade o artigo foi submetido mas assim até uma pergunta que eu tinha o que é essa revista são dados importantes uma região importante para o ponto que você faz isso e a revista é uma revista nacional tem essa importância mas eu acho que esses dados a qualidade dele e aonde pode chegar pode uma revista internacional de 20 milhões o que é essa revista não então a questão da revista foi uma problemática enfim tinha conversado com o Klein e aí a gente ia fazer uma revista só que eu não me atentei a quales da revista e aí acabou que eu resubmeti para uma revista internacional então não é aquela que eu agora ela foi submetida para Jimarie Nérgios que vale A2 não mas assim eu acho que vai voltar não vai tem tempo a mim nesse início a gente tem responsabilidade de dar o retorno para a ciência mesmo para os órgãos que fomentam o projeto onde você está em seguida quantos investados no país conhecem a renda deles são raros então assim tem que essa responsabilidade de dar o retiro de bom entendo que a vida anda entendo que cada um tem opções mas assim tem essa importância também social da gente que tem essa revolutiva para os órgãos para o programa para todo mundo isso do que eu tinha notado nessa apresentação eu tenho um monte de coisa de detalhezinhos no ativo de apresentação em si vou estar te mostrando mandando isso eu só queria acaba que a pessoa tem que procurar um pouco de convivência eu só queria trazer meus comentários e algumas perguntas mais breves então o Michel trouxe um ponto bem interessante tipo quem foi o primeiro que mostrou tal coisa em determinados pontos no mapa e é importante você trazer quem foi essa pessoa que fez isso logo no início tem uma referência que tu faz e faz a referência relação ao trabalho da Bruna em 2019 mas é algo muito, muito básico sei lá bem provável que na década de 70, 80 60 hoje já quer falar da casa tem que valorizar os trabalhos da casa tem só que é um conhecimento tão básico na questão de opostos e de fluxos que eu me lembro que não foi a Bruna que fez aquilo pode ser que ela tenha apontado aquilo para aqueles dados para a região dela mas vale a pena trazer isso não fala que eu sou meio chato em relação mas esses termos em inglês num documento que é português então tu fala aqui dos depósitos laterais dos leves dos leves dos leves na verdade qual é o português que tu sabe? o cara é dex vários grupos de homofologia que tratam rios que tratam na região enfim o processo que está em canais um processo de estabasamento tem que existir português há séculos portanto na tal usando o levo sabe? tem vários outros termos assim que eu aponto aqui que seria importante tá tudo apontado tá algumas repetições no texto dá pra ver que foi um documento que você se apressou em fazer em fechar faltou aquela aquela leitura um pouco mais detalhada né tem diferença em siglas em português siglas em inglês figuras que não tem eixo enfim são detalhes tá aquilo aqui mas que é aquilo é de detalhe em detalhe que o trabalho começa a perder uma qualidade e também essa fase que você quer concluir tudo né aí você traz também marcas de ricas daí eu discutir sempre foi rico 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 marca de ricas eu falei o momento apareceu mas aí tem que estudar e buscar porque você não traz também essa essa foto né você diz na figura ali do traduzir eu tentei traduzir ela foi uma dificuldade em graça pela estrutura mesmo é deixa eu tentar passar isso aqui rapidamente só pra ver se tem alguma coisa mais importante assim tá é lá 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 no finalzinho agora mais assim você tem uma figura uma tabela uma figura que você sintetiza todos os seus estados pra mim realmente essa é a figura mais importante do que eu trabalho e aí olha como ela tá bonitinha como ela conversa com aquela que ela ouve perfeito é isso mas eu acho que ao meu ver o teu trabalho mesmo começa a partir daí então tu finalizou aí mas assim pra dar aquele extra sabe pra dar aquele coisa pra ir além da caracterização pronto a partir daqui agora como é que eu vou e claro isso é um produto importante aquela estatua fechou com ele eu reconheço isso mas assim dá pra ir um pouco além disso vai pra pra se for comparado vem aqui no nível de equilibridade ímã de camadas elevações espaço profundidade de canal cruzamento tudo bem agora quantificar isso como é que eu vou notificar isso pra tornar aquele manual anterior mais diferente né se chegar pra fazer essa relação com o processo mesmo aí pra mim né na minha visão eu entendi como a gente trouxe né desses munites então eu achei importantíssimo isso da área vejo que vocês também já viram como sendo essa contribuição extra né mas dá pra ir um pouco mais com a universidade e muito do comentário volta na figurinha eu sou o Fri pra entender essa figura né parece só mas agora quando você fez com a animação mas no texto aqui as escalas de cor são as mesmas em todas a área da tua metria de fundo dessas duas regiões né então eu vejo que pra deixar o nosso ar tem que colocar a tua metria de fundo com a tonalidade cinza que aparece sem esse produto do geomômetro eu acho que esse da descrição tem que estar dessa forma tá mas a gente vai cometer no fundo total dela tem que ver naquele tom de cinza que você apresenta na figura do mundo qual delas é uma a ligação do arquivo o que ele vai destacar é esse de novo essa foi a tua melhor figura assim que tá trazendo o resultado da tua classificação mesmo do teu esforço e aí dessa forma que vai estar apresentando todas as coisas com isso a mim hoje a minha atenção ficou clara que foi fazendo passo a passo mas eu parei ali e fiquei um pouco cara era isso só um único pontinho assim não esquecer que todas as figuras tem que ter essa preocupação que as figuras sejam autoexplicativas que a pessoa bata o olho nela e consiga entender ela com base no talírio tem que ficar correndo pra outra figura tem que ficar correndo muito pra legenda que a legenda seja completa a minha legenda tem que estar em sintonia com as outras figuras então de novo as figuras a luninha verde linha na figura 1 tá tudo lá mas depois nas outras não aparece aqui a luna que aparece só os as figuras 7 mas aí isso não aparece na figura onde ele está então tem que tomar esse cuidado de ter uma maior conexão entre as partes do trabalho tem mais um monte de pontinhos mas vamos ficar por aqui que você vai ficar catando desde a dissertação e aí começa a consumir tempo e começa a não gostar a carne do fluido do processo mas é isso agradeço a você agradeço ao plan pelo convite é bom ver o restado desses projetos que vocês estão ouvindo do trabalho do trato tocando diálogos profundas eu acho que realmente realmente assim é onde eu vejo que é como se a sonografia compizesse que a posteira não foi a sua sonografia isso que a sonografia tem dados então eu fico feliz de poder acompanhar isso ver esses dados avançando e poder colaborar na medida das limitações tá muito obrigado obrigado até a próxima descanso e aí então iniciou a tua apresentação criticando o trabalho de alguém que se deu errado aí no final do teu trabalho eu complementaria aqui no trabalho do Dias ele mostra os canápulos do nosso praia ah, desculpa foi, né no trabalho do Dias ele mostra essas expressões do do DIT sendo contínuas e a única coisa diferente que eu complementaria no modelinho dele é justamente abrir para contornos laterais aqui para dar esses acessos como a gente pode observar na sessão por exemplo aqui na sessão nessa aqui então a gente ah, desculpa vai peraí 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 aqui a gente consegue deixa eu tirar o Zé a gente consegue observar todos os extravasamentos aqui esses extravasamentos desse lift aqui então esses canais seriam essas aberturas que não mas se você criticou depois tem que representar o e uma figura a gente ficando aquela entendi segundo ponto é bota os caráter por favor opa você diz que você diz que 26 é caráter sim mas aqui são os principais ecocaráteres mapeados ali a gente tem ecocaráteres que não entraram na tabela por exemplo os diápolis de sal não entraram nessa tabela e aquela feição ecocarátero 8 que é a expressão do drift essa tabela depois de avaliar agora eu percebo que ela ainda está incompleta ela precisa trazer ainda mais ecos aí será que precisa mais para mim tem coisa do termo tipo como eu falei eu acho que o 8 e o 5 são iguais entendi eu falo duas vezes ecocarátero no meio de resultação aí apresenta duas classificações dois números diferentes entendi a mesma coisa com o nome dos ativos e o número primitivo é a questão da nomenclatura foi foi uma uma questão de para conseguir me guiar assim então eu fiz contagem mesmo um dos três não que o ecocaráter seja diferente o um tipo assim o pockmark um seja diferente do pockmark três aqui ele está levantando somente nas sessões que eles são diferentes cocaí com a sua crítica né o trabalho original do autor lá faz de 10 até no ciclo de 26 vamos dar eu gostaria de saber se o que você aprendeu nesses dois anos faltou nesses dois anos olha nesses dois anos eu aprendi foram três anos praticamente nesses três anos enfim aprendi muita coisa enfim 2020 para agora eu sou praticamente um ser humano diferente mas em termos em aspectos de ensino eu aprendi que que a ciência ela tem que ter dedicação tem que ter um esforço eu tive dentro das minhas limitações mas que mais eu aprendi muito sobre sobre conduta também o senhor sobre levar as coisas a sério a cumprir a cumprir os combinados o senhor no ponto de vista do teu trabalho que você aprendeu e que faltou tá o que eu aprendi no meu trabalho foi que o sistema contornítico de Santos no canal de Santos ele é uma expressão controlada tanto pela geologia quanto pela geomorfologia e pela oceanografia ele tá em constante transformação ao longo do tempo então desde o seu surgimento ele já variou na sua na sua é o seu ele variou o seu eixo né enfim e é é qual era a outra pergunta o que faltou o que faltou é acho que faltou da minha parte assim uma dedicação maior faltou leitura e é isso se você não lê se você não lê você não você não vai conseguir ter argumentos para discussão você quer falar mais alguma coisa eu gostaria de agradecer enormemente os três anos aí não só como orientador assim de coisas da vida mesmo assim de como ser humano e agradeço todas as oportunidades que foram concedidas a mim pelo senhor agradeço enfim agradeço tá bom vamos contar agora a gente passa para a terceira etapa né eu quero jogar todo mundo sair da sala acho que tem que ver também a questão da gravação eu solicito também que o pessoal do laboratório né o médico está fazendo a gravação a transmissão para o YouTube e segue a transmissão e daí nós ficamos eu vou colocar aqui na tela do meu computador a questão para eu ficar já com o microfone aberto tô guardando isso encerrando o YouTube vou falar de palavra para eu ficar amê Obrigado.